A avenida é uma das mais movimentadas de São Luís O trânsito de veículos é intenso pela Jerônimo de Albuquerque A buraqueira em muitos pontos da via, mesmo onde existe asfalto, apresenta falhas São os desníveis, que também causam transtornos aos motoristas O negócio está difícil aí, cheio de buraco e o cara dirigir o trânsito aí fica meio complicado Quem mora nas proximidades dos bairros Angelim, Bequimão e Coab Conhecem bem os problemas, todos os dias enfrentam dificuldades Passando pela avenida Jerônimo de Albuquerque É um verdadeiro teste de paciência É complicado a gente se desviar, é pedestre, é motorista, é moto, é tudo Os buracos e os desníveis no asfalto tornam o trânsito mais perigoso E podem ocasionar...